A intenção, então, vai ser a gente dar uma continuidade naquilo que a gente estava fazendo na aula passada. Eu espero que vocês lembrem. A gente estava usando o Neo4j, que é um banco de grafos, e o que eu estava fazendo era, passo a passo, mostrando para vocês o que diferencia um grafo em geral do que a gente está chamando de ontologia websemântica. Eu acho que eu usei também, agora que eu estou lembrando, eu fui escrevendo aqui no... Eu fui escrevendo aqui no... Vai o paper, né? Deixa eu ver. É... Foi essa aula aqui. Então vamos relembrar... O que a gente estava fazendo, tá? Deixa eu ver se só tinha esse slide aqui. Sim, só tinha esse slide. Então a gente estava criando um dinossauro e eu disse que a gente poderia... E se a gente fizesse em alaranjado em cima, está no Neo4j. A gente pode criar um nó e dizer que esse nó é um tipo de um dinossauro. E aí depois a gente pode dar propriedades para ele. O ID, a gente pode dar o nome e a gente pode dizer quem é a espécie, né? Eu acho que aqui no Neo4j tem um nó dinossauro. Deixa eu ver. Onde é que está o meu dinossauro aqui? Aqui eu estou fazendo o Neo4j, né? Aqui eu estou fazendo o Neo4j porque isso aqui tem um place, né? Deixa eu dar uma cor aqui no place, tá? O E-Dinosauro e Place... Então dá a mesma cor. É estranho. Isso aqui é uma espichis. É estranho, né? Fiz alguma coisa... Bom... De qualquer jeito, então, eu criei um nó e disse que esse nó Neo4j era um tipo de dinossauro e dei propriedades para ele. Aí no... Quando eu comecei a fazer isso em RDF, né? Eu não lembro bem se eu cheguei nesse ponto. Mas eu falei o seguinte. Em RDF, cada nó eu não dou para ele nenhuma propriedade. Ele tem um... Por exemplo... Vamos pensar esse caso do dinossauro, né? Ele tem o identificador, etc. Quer dizer, cada nó tem um identificador. Vamos ver como seria isso em RDF, né? Então em RDF... Eu crio um nó qualquer. E esse nó vai ter um identificador único que é uma URI, certo? HTTP... Desse pontos... Barra, barra... E por aí vai, né? Aí eu quero dizer que esse cara é um dinossauro, certo? E no Neo4j, eu mostrei para vocês que você dizia lá construir um nó tipo dinossauro. Mas no RDF não é assim. Porque o RDF, além desse identificador único, esse nó não tem mais nada. Então, o que a gente tem, na verdade, em RDF é que eu tenho um segundo nó. Esse segundo nó, ele tem uma URI também. Deixa eu usar namespaces que fica mais fácil. Senão a gente vai ficar usando... Vai ficar usando o URI, né? E aí vai ficar difícil. Então, deixa eu botar aqui... Dino. Aí eu... TR... Eu criei um identificador para... É... Eu acho que não era esse aqui, hein? Eu tô achando... Eu tô achando que não é esse aqui não, hein? Pera aí. Eu acho que eu conectei na base errada. Tô achando estranho. Eu acho que tinha um... Só tem esse. Deixa eu ver aqui. Ah, é esse aqui, ó. Eu sabia. Tô achando estranho. Ah, agora sim. Agora sim. Tô achando muito estranho. Então, na verdade, a gente tinha... Esse grafo aqui... Tá representando como seria em RDF. Esse aqui. Certo? E esse aqui é amarelinho, como seria em Neo4j. Tá? Então, esse aqui é o dinossauro Sui. Certo? E o que eu fiz em Neo4j? É... Se vocês olharem em cima, vocês vão ver que ele era... É um dinossauro. Ele é um tipo de dinossauro, né? Ele tem o ID, que é o TIR4100. Tem o nome Sui e a espécie TIRANOSAUROREX. Bom. Aí, como é que eu faço isso em RDF? Né? Bom. Deixa eu usar namespace aqui. Porque aqui, senão, fica uma rim muito grande e fica difícil de ler. Né? Então, esse nó aqui, por exemplo. Tá? O problema é que eu... Eu teria que... Ah, eu acho que eu tenho isso aqui nos slides, né? Peraí. Eu tenho aqui, ó. Então, ao invés de usar essa... Quer dizer, eu posso usar o RI se você quiser ver o RI, né? Esse nó, ele tem uma ORI, né? Que é o dinossauro. Esse nó, ele tem uma ORI que representa a instância do dinossauro, né? Um certo dinossauro que está lá no museu, 4100. Certo? Aí eu disse que dinossauro é uma classe, né? Então, fazendo isso aqui em RDF... Né? Em RDF, isso é o equivalente do seguinte. Deixa eu mostrar aqui de uma outra maneira. Se eu fosse mostrar em duas camadas, é como se fosse assim, ó. Eu tenho um namespace, né? N, dois pontos... Vamos chamar de dinossauro. Tá? Aí eu digo que ele é RDF type. E aqui eu digo que ele é RDFS class. Tá? Quando eu faço essas duas associações de nós, é como se, num outro nível de abstração, eu estivesse dizendo, existe uma classe chamada dinossauro. Quer dizer, dinossauro com um namespace, né? É uma ORI. Tá? Então, esse grupo aqui, ó. Né? Se a gente olhar nesse cara aqui, corresponde a esses dois caras aqui, ó. Esse, dinossauro, uma classe. Certo? Bom. Agora eu quero dizer que esse TIR4100, ele é instância da classe dinossauro. Tá certo? Então, eu vou criar um type pra cá. Certo? Então, agora é o seguinte. É... Eu tenho esses caras aqui, eu quero criar um cara. Que é o dinossauro Sui. Que eu quero... É o TIR4100. Mas ele também tem um namespace aqui, um prefixo aqui. Certo? Então, eu quero dizer que ele é dessa classe aqui. Certo? Então, eu vou dar um RDF type aqui. Aí, eu já estou dizendo que ele é da classe dinossauro. Tá? Então, eu construí o grafo aí e disse, esse cara é da classe dinossauro. Ok? Note que o sistema, pra saber que ele faz parte da classe dinossauro, ele vai percorrendo o grafo. Então, eu cheguei a esse cara aqui. E ele quer saber, mas de que classe é esse cara? Eu venho pra cá, dinossauro, e eu sei que dinossauro é uma classe. Tá certo? Bom. Aí, o que nesse outro sistema, eu simplesmente disse que Sui é dinossauro. Aí, depois eu quero dizer o seguinte. Qual é... Eu quero colocar esses de azul aqui. São o que a gente chama de literais. São nós que não temos RIs. Eles têm conteúdo apenas. Que no RDF, a gente representa ele, geralmente, por um retângulo. Então, você imagina que tem um retângulo lá, que tem escrito Sui, que é o nome do dinossauro. Né? E tem um outro retângulo lá. Ah, não. Deixa eu botar ele num outro lugar, porque... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar esse cara pra cá. É, o problema é esse negócio de conviver com o I28. Litoral, aqui, que eu vou chamar de Sui, que é o nome do dinossauro. E tem um outro litoral, aqui, que é o tiranossauro Rex. Certo? Bom. Então, esse cara aqui pode ter arestas pra esses caras. Né? Eles são literais que eles não têm o RI. Né? E, por exemplo, esse cara aqui pode ser Species. E esse cara pode ser Name. Por exemplo. Certo? Bom. Oi. Isso, isso. Aí, aí, é o próximo passo, né? Aí, se for, o tiranossauro Rex, ele não é só um rótulo, né? Eu vou ter vários tiranossauro Rex, quer dizer, se eu transformar ele num literal, como tá aqui, é como se em banco de dados eu não normalizasse, né? Na verdade, o que eu quero é uma coisa diferente. Eu gostaria que todo mundo, né, que falasse tiranossauro Rex, ele estivesse falando de um cara único que todo mundo aponta, né? Sei lá, eu tenho dois dinossauros que são tiranossauro Rex, certo? Se ele for um literal, eu não posso fazer isso, porque ele é só lá um labelzinho, tá certo? Então, vamos imaginar o segundo cenário onde o tiranossauro Rex não é um literal. Tiranossauro Rex é o que a gente chama de resource, que é esse cara aqui sem tipo aqui, né? Que a gente tá fazendo aqui, ok? Então, como é que eu faço isso? Bom, tiranossauro Rex agora, se ele vai ser um recurso, ele vai ter que ter uma ORRI também, tá? Então, vamos criar aqui uma... Não sei se você lembra como é que eu crio, né? Mas eu posso dar um create aqui, certo? E posso não dar classe pra ele, né? E colocar aqui ID E nesse ID eu dou uma string aqui, HTTP, PURL.org Barra Dino Barra... Vamos chamar de T-Rex, certo? Então, esse nó aqui, ele tá representando o que pra mim? Ele tá representando um tiranossauro Rex, certo? Então, agora... Se eu for pegar o negócio e pedir pra ele me mostrar... Tá aqui o T-Rex, certo? Bom... Certo... Então, agora o que você quer dizer é o seguinte... Eu quero dizer que esse cara aqui é um T-Rex, certo? Bom... Esse cara aqui, ele é um T-Rex, certo? Aí, beleza... Então... Mas a pergunta é o que é T-Rex? T-Rex é uma classe, por exemplo? Certo? Você pode pensar isso aí, o que ele é? O que ele é? Você acha que ele é uma classe? Eu acho que... Tinha uma classe, mas... Um tipo de... Hã? Um tipo de... Um tipo de quê? Um saldo. Um saldo. Não sei se a pergunta no T-Rex, certo, seria tipo, mas... Sim, mas... É... É porque aí tem a história do seguinte... No Neo4j... No Neo4j, não, no RDF... Você tem que encaixar o cara em algum lugar, né? Certo? É uma especialização... Quer dizer, você não é obrigado a encaixar o cara em algum lugar, mas... É... 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 Se o T-Rex for uma classe, ele vai ser uma instância da classe... Certo? Tá... Entenderam? Ó, vamos fazer o seguinte... Eu vou ligar esse cara no T-Rex... É... Eu vou ligar esse cara no T-Rex, certo? Como é que eu vou ligar esse cara no T-Rex? Bom... Eu vou dar um... Eu vou dar um match... Certo? Eu vou dar um match... É... Nesse cara... Certo? É... Então esse cara é... S1... Certo? Where... ID... S1 ID... Igual... Aí eu vou pegar o ID dele... Eu acho que eu já fiz esse match alguma vez... Aqui... Recurso... Tá vendo? Eu já fiz esse match alguma vez... Tá bom... Então eu vou fazer um match... Eu vou achar esse nó aí... Né? Vou pegar esse nó aqui... Que é o nó do... Dinossauro... Certo? Agora eu vou pegar... Esse outro nó... Que é o do T-Rex... Certo? Então... É aquela história de recurso de propriedade e valor, né? O valor... É... Vai ser esse cara aqui que é o T-Rex... Certo? Aí eu vou criar uma aresta... Dizendo que... Recurso... Recurso... Eu vou ligar recurso... Certo? Com uma propriedade específica... Né? Essa propriedade... É... Eu vou dizer... Só pra aparecer escrito type, né? Mas na verdade o correto é pra dizer que ela é ID... Deixa eu ver como é que isso aparece aqui só... Eu estou chamando de IDRDFType... 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 Então... Eu estou criando essa aresta... Né? Ligando o recurso e o valor... Certo? Ele criou... Então o que vai acontecer agora? Se a gente pedir pra ver agora... Tudo... Né? Vocês vão ver agora que eu tenho... É... Esse T4100... Que é um dinossauro que está lá... Né? Antes ele estava ligado a um literal... Que é esse azul aqui... Agora eu estou substituindo pela ligação de um recurso... Certo? Tudo bem? Tá vendo? Então esse cara de baixo... Vai substituir esse cara de cima... Tá? Qual a vantagem de eu usar um recurso... Ao invés de um literal? Certo? Tá? Qual a vantagem? Bom... Tem várias vantagens do ponto de vista da semântica... Por exemplo... Eu posso chegar aqui... Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo visualizar aí no... Entendeu? No grafo? Eu posso chegar aqui e dizer o seguinte... Tirando o nosso do Rex é uma classe... Certo? Tá... Então... Deixa eu mostrar lá no desenho... É... Mas o que você acha que a gente está construindo aí... Eu estou... Confundindo... Um pouco, um pouco... Um pouco... Um pouco, um pouco... Essa semântica... Me parece que... Para o Médio... Eu já entendo... Já não sabe o Médio... Tem uma certa... Hierarquia... Tem um dinossauro... Tem... E aí... Pelo menos... Esse exemplo... Não está mostrando esse ponto... Porque... Se eu digo que... Eu tenho que... Dinossauro lá... Tem que ver o R que você criou lá... E as duas coisas... Apontando para lá... Então... Como é que... O que você está dizendo é o seguinte... Olha só... Vamos... Vamos... Vamos entender... É... Vamos entender o que eu estou fazendo aqui... Tá... Eu tenho um número aqui... Que é a identificação de um bicho que está lá no museu... O TIR... 4100... Né... Que é um bicho que está lá... Né... Ele está lá em algum lugar do museu... Tá lá sendo exposto... Esse é o TIR 4100... Certo? Bom... Aí eu comecei a fazer isso na forma de grafo... Beleza... Então eu comecei dizendo assim... Olha... Existe uma classe chamada... Aí... Para não ficar repetindo namespace... Toda hora... Namespace... Namespace... Eu vou botar sempre N dois pontos... Aí vocês imaginam que é... HTTP... Dois pontos... Barra a barra... Alguma coisa... Certo? Bom... Então vamos chamar N dois pontos... Dinosauros... Ah não... Isso aqui é... Vamos botar em maiúsculo... Dinosauros... Ok... E aí... Eu fiz uma ligação aqui... Específica... Dizendo que esse cara... Era do tipo Dinosauros... Tá... Na verdade eu chamei um RDF type... Dinosauros... Ok... Aí eu cheguei para vocês e falei... Mas Dinosaur... Dinosaur por sua vez... Ele é... Uma classe... Tá... Ele é uma classe... Tudo bem? Então aqui tem um RDF type... Bom... Não sei porque ele está apagando... Está desenhando... Está apagando... Ele tem um type aqui... Em que ele é uma classe... Beleza... Tá... Aí... Na versão antiga... Tá... Eu tinha aqui... Um... Species... E aqui eu tinha um label... Tiranossauro Rex... Certo? Aí eu disse... Não... Vamos... 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 Por outro caminho... Porque isso aqui... É só um texto... Não tem muita semântica... Né... Aí eu resolvi... Tirar esse cara daqui... Certo? E dizer... Não... Eu vou criar um nó... E esse nó... Eu vou chamar de... T-rex... Esse cara vai ser T-rex... E eu vou ligar esse cara aqui... Como se fosse RDF type também... Tá... Ok... Aí a primeira questão é... Eu posso dizer que T-rex é uma classe? Eu posso chegar aqui... E dizer que isso aqui é uma classe... Certo? Bom... Aí a sua pergunta é... Mas aí... Espera aí... Ele... Eita da nossa... Cara... Eu acho que ele não gravou nada... Porque o microfone estava desligado... Desligado... Bom... Mas aí... Ele... Ele vai dizer o seguinte... É... Se... Se T-rex é uma classe... O dinossauro é uma classe... Como é que eu posso dizer que ele pertence a duas classes? Certo? Eu posso... Porque o que acontece aqui é o seguinte... Eu não estou programando... Não é programação e entrada do género... Certo? O que é uma classe? Entendo uma classe como uma generalização de um grupo de coisas... Qualquer coisa... Certo? Então, por exemplo... Você... Vamos pegar o seu R.A. Você poderia pertencer à classe alunos? Poderia... Tá... Você poderia pertencer à classe motoristas? Poderia... São duas classes... E... Só porque você pertença à classe aluno... Você não poderia pertencer à classe motorista? Não... Certo? Então... No RDF... Né... Ou qualquer linguagem de ontologia... Você... Pode pertencer a múltiplas classes... Isso é diferente para quem programa... Porque programação... A linguagem... Já... Tem aquela história... Ah... Você só tem a instância de uma classe... Mas aquilo ali é por questões... Operacionais da linguagem... Não tem nada a ver com ontologia... Certo? Agora... Então... Eu pertencer a duas classes... Não tem problema nenhum... Nenhum problema... Agora o que eu posso... Que é o que você pode estar questionando é... Eu tenho como relacionar uma classe na outra? Né? Tem como relacionar tiranossauro-rex... Com dinossauro? Tem... Certo? Eu posso chegar e dizer assim... Ó... Tiranossauro-rex... É... Uma subclasse... Aí tem um negócio chamado... Sub... Class... Of... É uma subclasse de dinossauro... Certo? Então quando eu estou fazendo isso... Dizendo que tiranossauro-rex... É uma subclasse de dinossauro... Eu já estou... Acrescentando mais uma semântica aí... Eu estou dizendo que todo... O tiranossauro-rex é um dinossauro... Certo? Mas nem todo dinossauro é um tiranossauro-rex... Porque ele é uma subclasse... Certo? Então... É... Com isso... Eu consigo... É... Eu consigo ir construindo... Né? Uma rede semântica... Quer dizer... Eu consigo ali olhar... E dizer assim... Ah... Esse dinossauro... Né? E... Para isso... Agora... A gente pode pensar o seguinte... Eu tenho como expressar isso... Numa linguagem... Certo? Deixa eu mostrar aqui... Na verdade eu ia mostrar em RDF... Mas eu vou preferir mostrar em N3... Deixa eu ver se eu tenho N3 aqui... Deixa eu ver se eu mostro em... Ah... Eu mostro primeiro em N3... Então eu não vou pensar aquilo que eu mostrei para vocês... Recurso, propriedade e valor... Tá? Ah não... Isso aqui é triplo... Isso aqui não é N3... Peraí... Deixa eu ver se eu acho aqui... Ou é N3... Ah não... É N3... É N3... Existe uma anotação... Chamada anotação 3... Foi criada pelo Tim Berners-Lee... Certo? N3... E essa anotação... Ela foi feita para pessoas lerem... Então por exemplo aqui... Você tem recuso, propriedade e valor... Né? No grau... Aí você coloca... O primeiro... Né? Se for uma URI... Como é o caso aí... Você usa o menor maior... Para botar o URI dentro dela... Para o sistema saber que é uma URI... Propriedade... Que como é uma URI... Também eu usei uma URI menor maior... E o valor... Que como é um literal... Eu usei aspas... Tá vendo? Recurso, propriedade e valor... Aí... Eu posso inclusive usar namespaces... Tá vendo? Não... Eu uso esse prefix... Um namespace... Aí fica mais fácil de ler a URI... Tá vendo? Quando eu usar namespaces... Aí eu não preciso mais... Menor maior... Na tripla... Eu só uso... Na definição da namespace... Tá vendo? E eu consigo fazer em N3... Coisas assim... Olha... Eu tenho um recurso... Apontando para vários valores... Aí eu posso botar o recurso... Aí eu boto... Propriedade e valor... Propriedade e valor... Propriedade e valor... E aí o ponto é que fecha a tripla... Que fecha a sentença... Certo? Como no anterior... No anterior... Se eu olhar tinha um ponto... Fechando a sentença ali... Tá vendo? Tem sempre um ponto fechando... Então você bota um ponto... Para fechar a sentença... Certo? Aí, por exemplo... Eu quero dizer que alguma coisa... É uma classe... Por exemplo... Eu quero dizer que... Se não eu salvo... O hex é uma classe... Por exemplo... Recurso... Propriedade e valor... Então isso vai virar em N3... Isso aqui... Ou eu posso dizer que... Temperatura... Temperatura... Rdf... Type... Class... Ou tem uma forma simplificada... Abriviada... Que dizer... Isso é uma classe... A class... Por exemplo... Organs all type... É mais fácil de ler... Vamos dizer... Mas é a mesma coisa... E aquela coisa que eu falei para vocês... De subclasse... Eu também posso fazer assim... Tá vendo? Eu vou dizendo... Olha... Celsius... É uma classe... E é subclass... Ótimo de temperatura... Então eu vou construir no N3... O N3... É uma forma de pegar o seu grafo... Rdf... E transformar ele... Numa forma que as pessoas... Conseguem ler... Então deixa eu mostrar agora... Por exemplo... Um sistema chamado... Proteger... Professor... Oi... Uma pergunta... Qual é o melhor jeito... Para criar uma ontologia? É isso que eu vou fazer agora... O melhor jeito é... Usar um sistema como... Por exemplo... Proteger... Ah... Criar... Você diz assim... Em termos de ferramenta... Ou... Não... Estou falando porque... Você está criando o grafo... E a partir do grafo... Você cria a ontologia... Isso... Pode também ser... Criar a ontologia... Criar o vocabulário... E depois criar o grafo... Ah... Sim... Exatamente... Quer dizer... Eu estou mostrando uma visão... Baixo nível do negócio... Né... Eu vou mostrar para você agora... Uma visão alto nível... Certo... Que é rodando o proteger... Tá... O que é o proteger? O proteger é uma ferramenta... Open source... Criada por Stanford... Que é provavelmente a mais usada... Para você criar ontologias... Certo... Essa ferramenta... Nessa ferramenta... Você olha as coisas... Num nível mais alto... Certo... É... Então eu vou mostrar para vocês... A versão 3.5... Tá... Eles tem... Várias versões em paralelo... Tá... A versão... A linha 3... Apesar de ser antiga... Ela é a mais fácil de usar... As versões 4... Elas são mais poderosas... Mas elas são mais difíceis de usar... Certo... Então... Às vezes para dar aula... Eu gosto de começar com a versão 3... Certo... Então se abriu aqui... Eu vou criar um novo projeto... E aí eu vou dizer para eles... Que eu quero criar... É... RDF file puro... Certo... Finish... Muito bem... Aí ele vai criar para mim... Essa tela do proteger... Para eu criar ontologias... Certo... Tá... É... Aí... O que acontece... Ele abre agora... Numa visão de alto nível... É Luiz... Não é isso? É Luiz... Então... Luiz... Isso aqui é uma visão de alto nível... Então... Agora eu não vou ficar mais mexendo em gráfico... Né... Eu vou pensar em classe... É isso que você quer... Né... Eu quero criar uma classe dinossal... Por exemplo... Certo... Então agora... Eu venho aqui no proteger... Bom... É... Antes de mais nada... Né... Vamos... É... Salvar o projeto... Certo... Por quê? Porque na hora que você salvar... Tem um namespace... Tá vendo ali o namespace? E ele é muito importante para o seu projeto... Tá... Eu vou inventar um... HTTP... Dois pontos... Barra... Barra... PURL... Ponto... Org... Barra... Dinos... Barra... Certo... Bom... O projeto... Vamos dar um nome para ele... Vamos aqui... André... Lab... Deixa eu colocar aqui... Ontologia... Vamos chamar de Dinos... Muito bem... Então eu vou criar a ontologia de Dinos... Certo... Eu não sei se ele exporta para N3... Se ele exportasse para N3... Seria interessante... Deixa eu ver se ele exporta para N3... Ah... Exporta... Beleza... Daqui a pouco eu mostro N3... Então eu vou criar uma classe agora... Certo... Chego aqui e digo... Eu quero criar uma classe... Vamos chamar de Dinosaur... Por exemplo... Vocês conseguem ver... Está bem pequena a fonte... Deixa eu ver se ele aumenta aqui... Não aumenta... Nossa... Agora eu não peguei... Eu não sei como é que faz para... Dar um zoom nessa tela... Vocês estão conseguindo ver... Está bem pequeno... Está bem pequeno... Nossa... Deixa eu ver se ele aumenta... Ah... Increase font size... E aí? Está dando para ver agora? Tá... Eu vou apagar esse cara aqui... Eu vou criar ele de novo... Para vocês verem... Eu chego aqui e digo assim... Eu quero criar uma classe... Então tem um botãozinho aqui... Para criar uma classe... Está certo? Eu estou na janela de classes... Ok? Ah... Deixa eu chegar aqui em View... Tem umas coisas que eu não quero que ele mostre... Deixa eu ver... Preferences... Show... Não... Não é isso... É em Windows... Será? É que eu não queria que ele mostrasse esse... Ah... Ah... No Project eu acho... Configure... Options... Display Hidden Frames... Eu vou tirar isso aqui... Pronto... Ah... Mas não era só isso que eu queria... É que eu não quero que ele mostre... Tem umas classes escondidas... Que eu não quero que ele mostre agora... É mais para o futuro... Deixa eu ver... Bom... Eu acho que o Thing... Não tem como não mostrar... Sei lá... Ah... Tudo bem... Eu vou criar uma classe... Chamada... Dinossauro... Certo? Ok? Então... Eu simplesmente criei lá a classe... Está vendo? Bom... Qual é o... Namespace? É o namespace padrão... Que eu dei na hora que eu gravei... Aquele prefixo de namespace que eu gravei... Certo? Para vocês verem o que ele fez... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou mandar ele exportar... Tá? Para N3... Certo? Ah... Fue... 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 Ele não deixa... N3... Fue... 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 Ah... Turtle... Fue... 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 Ah não... Espera aí... É... Eu vou pegar... Eu vou pegar outra coisa, gente... Que ele... Ele... Ele crocou de low aqui... New project... Eu vou pegar esse... O WL... RDF file... Que é... As duas coisas... Certo? Juntas... Aí aqui ele já pede de cara... Qual é a URI... Certo? HTTP... Dois pontos... Barra... Barra... PURL.org... Barra Dinos... Vamos botar... Barra... Dinos... Não... Barra Dinos... Pronto... Vai ser isso aqui... É a minha... Prefixo de URI... Certo? Aí o profile... Eu vou pegar esse RDF esquema... Não... Puro... O WL... Puro RDF sem O WL... Eu vou pedir... Certo? E eu vou pedir o properties view... O que que vai acontecer agora? Vamos lá... Vamos ver... Vamos ver se ele funciona direito... Bom... Primeiro eu vou... Increase font... Increase font... Increase font... Ele mostra aqui... A URL... Que eu criei do Dinos... Vamos para as classes... Tá... Então eu vou chegar aqui na classe... Pedir para criar uma subclasse... Quer dizer... Uma subclasse de Thing... Subclasse de Thing... Depois eu explico... É porque Thing... É a coisa que... Que engloba tudo... Certo? Então vamos... Eu criei... Dinosaur... Né? É Dinosaur... Você vê que ele já põe... Espertamente o prefixo aqui... De URI... Tá vendo? Né? Bom... Então eu criei a classe Dinosaur... Ok? Ah... Deixa eu gravar ela... Né? Então eu vou gravar ela... Na pasta da outra lá... Eu vou chamar de Dinos2... Para não entrar em conflito... Com aquela outra lá... Tá? Bom... Agora eu vou exportar para N3... Eu quero que vocês vejam... Certo? Dinosaur... Não... Dinos2.n3... Eu vou exportar para N3... Certo? E deixa eu abrir lá... Em N3... Para vocês verem... Ué... Cadê a pasta? Ele não quer mostrar mais? Ah... Deixa eu pegar uma pasta qualquer... Vai... Vamos pegar aqui N3... E vamos abrir aqui nesse bloco de notas... Aí você vê aqui... Olha... Dinosaur... Tá vendo? É uma classe... Tá? E ele chama essa... Esse namespace de default... Tá aqui... Default é o PURL.Dinos... Se você quiser mudar... Ao invés de chamar de default... Deixa eu ver... Ah não... Ele chama de default mesmo... É porque você pode dar... Se quiser um prefixo para ela... Para o default... Chama de Dinos... Por exemplo... Aí fica mais legal... Quando gerar o N3... Tá? Então você vai ver... O que ele faz? Ele gera um arquivo N3... Que é uma espécie de... Representação do grafo... Dizendo... Dinosaur é uma classe... Tá? Aí eu quero criar aqui agora... Uma subclasse... Tá? Eu clico aqui... E digo... T-rex... Por exemplo... Se não, meu saldo rex... É uma subclasse... Tá? Beleza? Eu vou exportar para N3... Ah... É porque... Eu pensei que ele ia deixar... Não... Eu acho que ele viu que estava aberto... Bobagem... Como é que é? Sei lá... Deixa eu exportar para... Um outro nome... Failed save... Failed save... Sei lá o que que aconteceu... Ah... Eu acho que... Será que eu mexi aqui no prefixo aqui? Padrão? Ele não gostou? Acho que ele não gostou... Eu dei um prefixo para o padrão... Sei lá... N3... Dinos2.n3... Vamos ver... Dinos2.n3... Pronto... Aqui no... No... Notepad... Mais... Aí vocês vão ver agora o seguinte... O meu grafo ele cresceu... Tá vendo? Agora eu tenho... Dinosaur... É uma classe... E tiranossau rex... Também é uma classe... E é subclasse de dinosaur... Então ele vai montando o grafo... Em N3... Construindo... As coisas em N3... Note que... Você tem que prestar atenção... Nos blocos de construção básica... Do RDR... Né? Cada nó... É uma R... Tá vendo? Então... T-rex... É uma R... Dinosaur... É uma R... Clás... É uma R... E ele vai conectando as coisas... Até esse A... Que aí está escrito A... Em uma questão de simplificação... Ele é um RDF type... Né? Que é uma... Uma propriedade... Que também tem uma R... Associada a ela... Né? Tá entendendo? Isso... Então... Usando o proteger... Você vai trabalhando em um nível maior... Aí você pode agora... Quer dizer assim... Ah... Mas eu quero dizer... Que aquele T... Aquela... Aquele carinha que você criou... Né? É... Como é que era? É... NT... Sei lá... TIR 4100... Você quer dizer que ele é um Tiranossauro Rex... Por exemplo... Aí você vem para Individuals... Porque ele já não é mais uma classe... Ele vai ser uma instância... Eu posso escolher a classe... Por exemplo... T-Rex... E posso criar a instância... Aí eu digo... T... I... R... 4100... É uma instância da classe T-Rex... Tá vendo? A classe T-Rex aqui é a esquerda... Que eu escolhi... E aí eu criei uma instância da classe T-Rex... Tá? Se eu exportar agora para N3... E você olhar aqui no editorzinho... Tá? Você vai ver lá que TIR 4100... É uma instância de T-Rex... Certo? Então... É... O que que vem a ser... Nesse caso... Uma ontologia? Eu consigo fazer uma descrição... Mais formal... Para o conhecimento... Por quê? Porque eu não faço um grafo qualquer... O meu grafo tem regras de construção... De como eu interpreto ele... Que é uma classe... Que é uma subclasse... E aí eu posso ter outras coisas aqui... Ele é bem extenso... Eu posso dizer, por exemplo... Que uma classe é a mesma coisa que outra classe... Tem uma propriedade chamada CMS... Então eu vou dizer que isso é a mesma coisa que aquilo... Eu posso criar o que a gente chama de property... Né? Então, por exemplo... Eu quero dizer que o nome... Do dinossauro... Então vamos criar uma propriedade nome... Então eu venho aqui para properties... Certo? Aí... Eu tenho aqui uma propriedade que eu posso dizer assim... Eu vou em all aqui... Eu vou criar uma propriedade que eu vou chamar de name... Por exemplo... Então essa propriedade se chama name... Ok? Aí... Eu posso chegar e dizer assim... O domínio dessa propriedade... É o dinossauro... Então todo dinossauro tem um nome... E o range... É uma string, por exemplo... Que seria... A que classe ele está associado... E qual é o tipo de valor que ele recebe... Certo? Aí o que vai acontecer... Nesse TIR4100 agora... Eu posso colocar um nome para ele... Certo? Então eu posso chegar aqui e colocar... Sui... Por exemplo... Que é o nome desse Tiranossauro Rex... Então se eu for gerar agora N3... Tá? Vocês vão ver... O que foi feito em N3? Bom... A primeira coisa... É que eu tenho que dizer que name... É uma propriedade... Certo? Então em termos de grafo... Certo? Em termos de grafo... Você vai ter lá... Um nó... Que tem uma ORI... Né? Chamada name... Você tem name... E eu digo que name é RDF Type... E aqui tem RDF Property... O que é que isso quer dizer? DFS... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou criando um cara... Que pode ser uma propriedade... Certo? O que permite que eu pegue lá... O meu TIR4100... Que é o meu dinossauro Sui... Por exemplo... E use... Nname... Que eu defini em cima... Como propriedade... E aí coloque aqui... Sui... Então se você olhar isso em tripla... Você vai ver que vai ter lá... Está vendo? Escrito... Nen... Sui... Então no grafo... Eu consigo pegar o meu nó... Usar o Nen como propriedade... E dar um valor para ele... Sui... Certo? Só que essa propriedade... Se você olhar no proteger... Nessa aba aqui... Ela foi definida como property... Tá? Foi definida como propriedade... Então na medida que eu vou construindo as coisas no alto nível me proteger... Né? Ele vai... Colocando isso explicitamente no grafo... Isso vai fazendo parte explícita de um grafo... Que depois uma máquina consegue ler e consegue interpretar... Né? Então eu consigo dizer que propriedade é uma subpropriedade e outra... Eu consigo dizer que propriedade são equivalentes... Eu consigo fazer um monte de coisa formalmente construindo nesse grafo... Certo? Então... Quando eu uso o RDF na web semântica... Quer dizer... Eu estou usando... Um grafo... Como eu estou usando... Mas eu tenho um formalismo para poder interpretar e trabalhar com esse grafo... Entendendo? Beleza? Bom gente... Vamos encerrar por hoje... Vamos encerrar por hoje... Vamos encerrar por hoje... Obrigado.